Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela A Dona? Então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Também acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Acompanhe a seguir o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona. Eugênia Silva No capítulo 39, quinta-feira, 23 de maio, Cristina fala que Rodrigo vem roubando-a desde há muitos anos. Frederico confessa a Isabel que sempre a amou e esse sentimento irá com ele até a morte. Valentina revista as coisas de Ivana e encontra uma foto de Alonso. Quando Ivana entra no quarto, Valentina pergunta o que esta foto está fazendo ali e por que a guardou. Valentina lhe adverte que se chegar a comprovar que Alonso e ela estavam juntos, não terá piedade de Ivana. Isabel confessa em voz alta seu amor para Frederico. Rodrigo diz para José Miguel que recomenda vender todas suas terras, pois vaca tem um acidente e termine perdendo tudo. José Miguel dá risada e argumenta que uma vaca morta não é motivo para que ele se acovarde. Horácio confessa a José Miguel que não sabe como se apaixonou tão profundamente por Ivana. Mas agora ela não quer saber dele. Horácio comenta que ela lhe disse que precisava de um tempo para esclarecer seus sentimentos e suspeita que está apaixonada por outro. Valentina pergunta o que José Miguel tem a ver com a escola que ela pensa em construir. Ivana revela que José Miguel é o arquiteto. Leonor discute com José Miguel. Diz que sempre está do lado de seu pai. Ele é o bom e inocente, mas fica calada ao surpreender-se a ponto de revelar a José Miguel que Frederico não é seu pai. Valentina enfrenta Rodrigo e o repreende depois que ficou sabendo que ele a estava roubando. Rodrigo a pega nos braços insistindo que ela não pode fazer isso. Valentina grita que se ele não está de acordo, peça a demissão. E aí pessoal, gostaram de mais uma notícia sobre a novela A Dona? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá bom? Não se esquece, se inscreve no nosso canal e acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.